Sei que não é fácil esquecer o amor que marcou e deixou Pegadas no coração Sei que não é fácil tirar da cabeça alguém que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o meu olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, 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 mas a gente esquece Demora, demora, sofrer assim ninguém merece Demora, 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 mas a gente esquece Demora, demora, sofrer assim ninguém merece Sei que não é fácil esquecer o amor que marcou Que deixou pegadas no coração Sei que não é fácil tirar da cabeça alguém que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o meu olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, 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 mas a gente esquece Demora, demora, sofrer assim ninguém merece Demora, 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 mas a gente esquece Demora, 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 sofrer assim ninguém merece Merece Valeu Cristiano Araújo! Vai de Marcelo!